Bom dia! O assunto a ser abordado nesse vídeo é a resistência do solo à penetração sob sistemas de integração lavoura e pecuária na região de Amorinópolis, Goiás. Então, o sistema de integração lavoura e pecuária é uma estratégia de produção que integra culturas anuais e pecuária, ou seja, no mesmo espaço integra culturas anuais e pecuária, seja em consórcio, em sucessão ou em rotação, e busca sempre potencializar a sinergia que há entre os componentes pecuária e lavoura. O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência do solo à penetração em diferentes sistemas de integração lavoura-pecuária com diferentes tipos de gramíneas, com pastejo, ou seja, essas gramíneas sendo pastejadas no município de Amorinópolis, Goiás. O sistema de integração lavoura-pecuária foi implantado em outubro de 2018 na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão Cruvinel, na UEP Cruvinel. O delineamento utilizado no trabalho foi inteiramente casualizado, sendo três tratamentos, a braquiária rosiziense, braquiária brisanta cultivar xaraés e pânico máximo em cultivar químico. Ambos essas gramíneas foram semeadas no dia 20 de fevereiro em ambos os anos, 2019 e 2020 respectivamente, estando a soja no estágio R5.5 em sobresemeadura. As áreas com as forrageiras foram divididas em piquetes para serem pastejados. A resistência do solo à penetração foi determinada na camada de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40 cm de profundidade. Foi determinada no mês de novembro de 2019 e abril de 2020. A determinação da resistência à penetração do experimento foi realizada com o penetrômetro digital eletrônico, que é o penetrológico. Os valores de resistência à penetração foram inferiores a 2.500 kPa, ou seja, quilo ou pascal, que é o limite crítico para o crescimento de raiz, nos anos de 2019 e 2020, em todos os tratamentos, porém somente na camada de 0 a 10 cm, que é a camada mais superficial. E isso, então, demonstrou o efeito das raízes das gramíneas utilizadas no experimento na diminuição da ERP na superfície do solo. O tratamento que foi utilizado, a braquiária ruziziense, ele apresentou valores superiores de resistência à penetração em relação aos demais tratamentos, que é a braquiária brisanta cultivar xaraés e o pânico máximo cultivar quênico. Então, a braquiária ruziziense, ela teve a maior resistência à penetração nas camadas de 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40 cm de profundidade no ano de 2020. Os menores valores de resistência à penetração em profundidade no ano de 2020 foi do pânico máximo cultivar quênia e da braquiária brisanta cultivar xaraés. Então, ambas essas gramíneas demonstraram o efeito que tem os seus determinados sistemas radiculares na diminuição da resistência do solo à penetração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti